Abriu o sol da manhã Já vem irradiar Todo mundo que precisa dele pra sorrir E cantar, ouvir, mas não quis acreditar Que você não gosta de sol Nem de se banhar no azul do mar Prefere não me responder quando eu te laiar Eu vou na frente porque não quero ficar pra trás Eu não sei se você vem esperar muito mais Eu não aguento mais esperar Abriu o sol da manhã Já vem irradiar Bom seria se você aqui tivesse mais Mas como não está Já é outro dia vim a te dizer Lua sempre traz saudade Já é outro dia vim a te dizer Lua sempre traz saudade Mais do que felicidade Você não acredita quando eu te pergunto bem Ou mal, ou alegre, ou triste E só que não existe 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 Obrigado.